Bom dia, malta! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um moving vlog. Este é o quinto episódio desta saga de mudança de casa e se tu gostas de vídeos como este, eu apelo já que deixes o teu like, o comentário, o vosso feedback que nós adoramos sempre e também para subscrever o canal se tu ainda não o fazes e seguires também nas nossas redes sociais que eu vou deixar aqui, porque nós estamos sempre muito ativos e a mostrar muito do nosso dia-a-dia. Então, hoje é dia 1 de junho, segunda-feira. O Sérgio hoje já começou a trabalhar, acabaram-se as férias para ele. São neste momento 11h25 e já fiz a cama, já pus roupa para lavar, eu e o Sérgio tomámos o pequeno almoço e comecei agora aqui a gravar para vocês e vou tentar que este dia seja super produtivo porque estando sozinha em casa, eu tenho muita coisa ainda para fazer. Neste momento estou aqui com esta pilha de roupa para dobrar, passar, pronto, para depois guardar no roupeiro e vou-vos mostrar como é que está o quarto. Então, vocês entram aqui, está aqui mais roupa para dobrar e está aqui a cama, pronto, que o Sérgio, entretanto, antes de ir embora, se encostou ali e já me estragou a minha bela obra de arte. E aqui já começámos a colocar roupa nas gavetas, temos que ir buscar os pendurados e pronto, no fundo, de momento, está assim. Depois, entretanto, nós vamos acrescentar umas coisas. Temos toda esta tela em branco para ocupar. Por isso, se tu tens alguma ideia assim mais minimalista, alguma coisa, podes sempre deixar aqui embaixo nos comentários porque nós adoramos as vossas sugestões e às vezes algumas delas até temos bem em conta. Nós estamos a pensar em colocar aqui aquelas luzes penduradas, uma de um lado e outra do outro, porque depois, se calhar, vamos tirar a mesa de cabeceira daqui. Eu vou deixar aqui uma inspiração. Quero aproveitar já agora para vos mostrar como é que estão a ficar as coisas. Ainda está tudo um bocado depositado cá em casa porque agora vamos fazer uma escolha, ver o que é cá na arrecadação. É verdade, ainda não vos mostramos a arrecadação. Sim, nós temos direto uma arrecadação, mas agora vamos mostrar a casa de banho. A casa de banho, como vocês sabem, vai sofrer uma alteração, vamos mudar as paredes, o piso e isso. Mas, de momento, está assim. Pronto. Não sei o que é que vamos fazer, se vamos arranjar uma arrecadação para aqui ou não. Ainda temos coisas aqui em sacos, nomeadamente a tampa de sanita e isso. De momento, e muito previsoriamente, colocámos aqui esta estante do IKEA, a Billie. Nós sabemos perfeitamente que não é a mais adequada, mas tendo em conta a situação em que estamos a viver e toda a casa está um pandemónio, não queríamos continuar com os nossos produtos dentro dos sacos. E então, também, entretanto, quando vamos pintar as coisas e fazer isso tudo, vai acabar por sair daqui. E pronto, no fundo, está assim um bocado deste género. Estou muito contente com isto. Super útil e prático para lavar legumes e fruta e assim. E eu agora quero-vos mostrar. A minha bebê, que finalmente saiu da caixa, é tipo um dos amores da minha vida. É, eu tenho o sonho de ter uma batedeira daqui de Sinead, provavelmente desde os meus 11 ou 12 anos, a sério. É tipo um amor mega gigante, a sério. Eu estou super apaixonada, gostei boi de a ver aqui e estou doida para começar a usar. E aí, entretanto, não sei onde é que vou pôr os catos, mas temos aqui uma manjericã, uma cebolinha. E é isso, malta. Aqui os apoditos vão assim. E pronto, vou continuar a dobrar a roupa, senão nunca mais termino. Finalmente vou tirar a prendinha que o Sérgio me deu. Tipo prenda de casamento. Vocês não têm noção como eu adoro esta marca. Como as coisas cheiram bem. Neste caso, este é um dos meus cheiros favoritos, que é Blackberry & Bay. Olá! Então, malta, já estamos no outro dia, depois da filmagem que fiz, o Sérgio Boa está de folga, e fomos buscar as últimas caixas. Não liguem, está uma mega confusão aqui. Fomos buscar as últimas caixas e estamos a gravar por telemóvel porque está sem bateria na máquina. E então, agora, vamos depois, entretanto, abrir as caixas. Vocês vão acompanhar. E é isso, malta. Olha, mais individuais. Uma coisinha de crepe, que já vem desde a minha adolescência. Vassos, para ver se põemos ali as plantas. Isto aqui. Ah, já sei o que é isso. Temos aqui muita coisa para mostrar. Então, maldinha, hoje é dia 4 de junho e nós começamos o dia a fazer uma maquilhagem Disney. Eu fotografei o corredor, o hall de entrada, para vocês nos ajudarem a decidir o estilo do hall de entrada, porque ele é muito estreito e pequeno, ou seja, também não tem grande espaço para grandes coisas e tem uns armários à frente, como vocês já viram no tour. Então, nós colocámos este story a explicar, de facto, aqui o que eu acabei de vos dizer e, de seguida, coloquei aqui como é que é o corredor, ou seja, este espaço, porque deste lado aqui tem as portas dos armários. E, entretanto, depois coloquei umas opções para vocês votarem. Olha, posso-vos até já mostrar este. Vocês até estão a dizer que sim. Este não gostam, embora as imagens estejam meramente ilustrativas. Este aqui vocês também gostaram. Este também andou aqui numa discórdia. Este aqui também estava no NUP, mas subiu. Eu também gosto muito deste, by the way. Este aqui, claramente, não gostaram. Eu gostei, achei uma cena mesmo chique, digamos assim. Mas eu até gostei da ideia, se bem que ali no corredor iria empecilhar um bocadinho, acho eu. Não sei, mas deixámos aqui na mesma. Colocámos este. Também não está a ser o mais favorito, digamos assim. Este aqui as pessoas estão a gostar também. Este aqui estava a ganhar o sim e agora está a ganhar o não. E acho que este é o último, que também estava a ganhar o sim e agora está a ganhar o não. Oi, maltinha. Hoje é o dia seguinte e eu queria-vos mostrar aqui um update. Já temos cortina. Cortina, claramente, ainda não mudámos a cor da luz, que não vai ser amarela de tudo. Mas já temos cortina. Ontem comprámos estas argolas e, como estávamos com um problema com o chuveiro, provisoriamente comprámos um, que não foi nada caro no IKEA, que é esta peça, foi 2,5€, mais o cabo, que foi mais 4€. Eu vou-vos mostrar o que nós tínhamos aqui anteriormente do senhorio, saia a água por todo o lado. Tipo, esquinchava, já não tinha forma mesmo de nada. Olha, funciona super bem. E não saia a água, malta. E ele até é bastante resistente. Fiquei muito surpreendida, porque sendo dos mais baratos, não é? Achei que podia não ser assim, ser mais frágil, digamos assim. A cortina tem assim este padrão. Achei muito giro. Não sei se... Depois vamos pôr aqui uma cena de vidro. Não sei. Diga o que vocês acham. Mas sabemos que, depois da obra feita, isto vai estar tudo branquinho. E a ideia é realmente ele ficar mais chegado, assim para cá. E manter aqui esta parte à amostra, porque quero colocar aqui uma planta. Acho que vai ficar mesmo muito giro. E estou muito contente com a cortina. É muito giro. Claro que escureceu aqui um bocado a divisão. Mas nós também vamos pintar tudo isto de branco. Por isso vai ficar completamente diferente. Bom dia, malta. Então, estamos no outro dia. Hoje é dia 7 de junho. E temos aqui, vá, pequenas, mas algumas atualizações. Lamento que o Sérgio não esteja a aparecer muito neste vídeo. Mas pronto. Tendo em conta que ele já começou a trabalhar. E está a sair às 9 da noite. Vocês acabam por passar o dia comigo. Porque ainda estou de férias. Aliás, hoje é o último dia. Acabei de fazer um bolo na batedeira. E vou-vos mostrar. Digam-me o que vos parece. Está assim boninho. Está aqui ao pé da janela. Parece-me ok. Super lindo. Feito com esta bebê. Ah, pois é. E o que é que significa fazer bolo? Significa louça para lavar. Entretanto, o que é que vos parece? Está muito mais desimpedido. Isto aqui, isto vai ficar aqui na dispensa. Mas o saco de baixo. Estas três caixas. E isto vai para a arrecadação. Que são caixas vazias. E pronto. Coisas que de momento não são úteis. Isto aqui é tudo de Natal. Fora as caixas que nós já lá temos. E esta caixa aqui ainda é para fazer uma escolha. Está assim um bocado amontoado. Porque os sacos são para a dispensa. E tenho roupa para lavar que estava dentro de caixas, malta. Acabei agora de apanhar a roupa que pus a lavar ontem. Quero que o dia seja produtivo. Mas também um pouco de descanso. Tendo em conta que amanhã já começo a trabalhar. Não é mesmo? Queria-vos mostrar. Nós tínhamos estas toalhas. Na nossa casa. Que é a toalha de casa de banho de roxo. Na casa diz yours e mine. Estas capas de almofada maravilhosas. Que nós temos da loja Ária. Que era uma loja onde eu trabalhei. São maravilhosas. Vão ficar muito giras. No sofá. Ou até mesmo quando alterarmos a roupa de cama aqui do quarto. Quero de uma vez começar a fazer as obras nesta casa de banho. A sério. Temos que ter uma folga em conjunto. Para conseguir fazê-lo. Vou-vos mostrar uma coisa que temos vindo a colecionar. Que são coisas de viagens. Este aqui comprámos em Londres. Não tem pilha por acaso. E este aqui são matrículas. Oxford Street. Camden Town. Piccadilly Circus. E Potterbury Road. Este é de Amsterdão. Este aqui a minha mãe trouxe-me de Roma. E temos também este de França. Quando estivermos lá a viver. Então, maltinha. Estamos no outro dia. Hoje é dia... Estavas a dizer? Dia 9 de Junho. Embora não hajam aqui atualizações. Na Casa Nova nós temos hoje uma companhia. Olá. Eu sou a Júlia. Então, diz lá amiga. O que é que tu achaste da casa? Assim vista ao vivo. Que és a primeira pessoa aqui a ver a casa com móveis no sítio. A primeira sensação que eu tive foi que a casa é gigante. Porque o Sérgio, antes deles virem para cá viver, mandou um vídeo da casa. E pelo vídeo a casa parecia pequenina. Parecia as divisões pequeninas. A casa é enorme. Tem umas divisões enormes. E adorei. E acho que o quarto foi exatamente feito para eles. E os móveis couper exatamente na perfeição. E já não há nada a mexer ali. E pronto. E adorei a casa. E nós agora com o tempo estamos aqui a ter umas ideias. As coisas vão alterando e vocês vão acompanhando tudo. Mas agora, a Amanda passou o dia connosco. Embora estivéssemos a trabalhar. E o Sérgio de folga. Passou connosco o dia. E nós agora vamos jantar. E é isso, malta. E vamos jogar no fólio. Então, provavelmente, vocês vão ver umas imagens aqui. Sérgio, alguma coisa a dizer? Vai haver porrada. Não, tu vais perder a mesma coisa. O que vais chegar no cão é ela e a Amandela. Mas eu não entendo bem. Ah, tu vais em uma terra, tu perdeste. Ah, eu não recebo inglês. É por isso. Pronto, é isto. Acompanhem, malta. Eu não ganhei esse problema. Então, a Amanda está aqui com a mania porque ela ganhou o primeiro jogo. Portanto, temos que lhe dar os parabéns, palminhas. Ela agora vai perder, coitadinha. Bom, malta, tenho a dizer que eu sou o grande perdedor da noite. Desta vez foi só por dois pontinhos que eu não ganhei o terceiro jogo. Portanto, a terceira não foi de vez. Aqui elas estão em estado de vitória. A Raquel foi a grande vencedora. Coitada. Coitada, coitada. Pronto, é assim. Está-se a achar bué por ganhar um pólio. Ganhei duas vezes. A Amanda está ali bem feliz porque eu não ganhei nenhuma. Então, maltinha. Acordei há pouco tempo. E vim aqui só para dar este vlog como concluído porque nós já temos aqui bastantes dias de conteúdo. Eu não sei se, entretanto, vos mostrei. Mas eu acho que não. E acho que vai ser a última atualização deste vídeo. Entretanto, nós fomos buscar algumas roupas que tínhamos na casa do meu pai ainda. Então, vejam, malta. Coloquei isto como estava a pôr lá na casa do meu pai. Ou seja, de cores. Por tons, neste caso. Esta foi a paleta que eu escolhi. O preto, o bege. Assim, o azul e o branco. E o Sérgio também já começou a pôr ali algumas camisas. E, no fundo, é isso. Ai, olhem. Eu estou tão contente por ter tirado esta caixinha da embalagem. Que eu comprei na área. Nós temos um vídeo no canal que eu vou deixar aqui. Que é um wall de decoração. E, a sério, eu adoro esta caixa e este tipo de coisas. E é isso, malta. Entretanto, fomos colocando cada coisa no seu sítio. O Sérgio igual. Como aqui. E aqui. Também. Aqui na parte dos pijamas. E assim, as duas gavetas de baixo. Estão para arrumação de cama. E é isso, malta. Um beijo. E até ao próximo vídeo.